Deu quantos paletórios no colco? Quatro. É pessoal, nem tudo são flores. Quatro. Só que o segredo está? Bom Ó, estamos com 9 aqui Vamos aproveitar esse cara mesmo E aí Então 9 O meu também vai ser 9 também Isso aqui vai ser a Bom, pra quem não sabe Vocês viram, eu já tinha feito, né? Já tava tudo certinho Eu só quis mudar pra ver como é que ia ficar Mas deu com 4 planetárias E aí elas encavalaram Então tem que ser com 9 mesmo Então aqui vai ser Solar 9 Nets E o componente Ok Chamar de Planetária 1 Planetária 1 Bom, tem que, né? São 3 vezes, né? Planetária 2 Planetária 3 Beleza Bom, como elas são iguais Estamos ouvindo a solar aqui O botão direito em cima do body Vou dar um copy Nada impede também de vocês Ir lá e rodar o Spurgear É a mesma coisa Bolinha aqui Botão direito Paste Dou ok Mas ó, presta atenção Esse espaço é muito importante É Não copia Não copia pra todos ainda Tá É Vem aqui no body Movimenta ele Ó Até já casou Não, ficou pouca coisa Passou pouca coisa Menos 8,9 Noventa e um Noventa e dois Noventa e três Noventa e quatro Noventa e cinco Noventa e seis Noventa e oito Noventa e nove Noventa e um Dois Três Quatro Ah Tá bom Beleza Então Ó Esse espaço é muito importante Eu posicionei a primeira engrenagem Como são três Não dá pra saber o ângulo certinho Pra vocês colocarem na mão Só que não Só que é forgente aí Eu não sei fazer isso O que eu faço Pega a primeira engrenagem No Create Dá um pattern Circular Circular pattern No caso é body Né Esse corpo aqui O eixo Ó Tô escolhendo aqui o eixo Dessa Dessa Engrenagem solar É a quantidade de três vezes Aí ó Pode ver ó Bateu certinho Só que acontece Vocês podem ver O Fusion Ele pinta de cores Diferente Quando você tem objetos Diferentes Né E no caso aqui As engrenagens Ele tá achando que é a mesma É a São o mesmo Cara O que eu vou fazer Dois Copy Planetária 2 Paste Ok Aí eu vou aqui no body 3 Botão direito Copy Planetária 3 Bolinha aqui Botão direito Paste Ok Agora sim Eu tenho três Eu tenho três Três engrenagens diferentes Mas Ó Vou esconder essa Vou esconder essa Ó Esse que eu tô vendo Aqui esse cara ainda tá aí né Então esse cara Não preciso mais Remove Esse cara não preciso mais Botão direito Remove Agora sim Planetária 1 2 E 3 Não acabou ainda Tá pessoal Não acabou ainda É Bom Elas estão muito grandes né Então vamos Dar um jeito Nisso aqui Menos 5 Eu vou por Menos 6 Ela vai ficar com 4 milímetros Menos 7 Menos 7 Menos 7 É sempre esse passinho Mas aí vai de cada um né Menos 7 Bom Todas as engrenagens agora estão Dentro da caixa aqui Então essa caixa Esteja até comprida demais Bom Agora nós precisamos fazer O O O O braço dela né O eixo aqui Tá com Tá com 2 milímetros Fala em memória Então Bom O bracinho vai ter 2 milímetros Então nós precisamos ter uma base Marque 2 milímetros né Então eu vou fazer o seguinte Botão direito Novo componente Vou chamar de Eixo Planetária Que é o que É o eixo né A ponta da planetária em 5 Propriamente dito né Vou escolher Volta A partida Dessa altura aqui Vou descer Tanto faz Vou pegar esse cara F6 Ele reposicionado na tela Bom Aqui O meu eixo Tem Tem 2 né Então eu preciso de uma base Marque 2 milímetros Então vamos Ó 2 por 3 4 Vocês entenderão Entenderão por que Ah Aqui tá vendo Eu não consigo pegar o centro Do furo Então vocês veem que o botão D Ó Ali marca A mesma coisa Depois botão C Ou aqui no círculo Né 4 4 Beleza Aí vocês liguem Pode ligar de qualquer jeito Mas não precisa ser tão bagunçado O furo Ele Ele Tem algumas ferramentas Que são bem úteis Aqui você pode fazer o seguinte Aqui ó Fermenta tangente Então você marca a linha Com o círculo Linha Com o círculo Ou círculo com linha Esse aqui ele vai arrumar Outra coisa Vocês tem que marcar Na borda que vocês querem Se vocês marcar aqui Ele vai trazer pra cá Então eu quero aqui Nessa borda do lado de fora Tá vendo Esse com esse Acho que esse vai fazer Esse com esse Aí Beleza Agora É A ferramenta trim Só pra cortar Essa aba De dentro Aqui ó Outra coisa Muito importante O eixo do motor Tem dois Né Então vamos fazer com Três Beleza Vamos finish Vamos extrusar Esse com o lado de fora Que as vezes ele Marca umas coisas Louca aqui Ó Aqui fica fora Dois Dois milímetros Tá bom Tá vendo Então o motor Vai girar as engrenagens E as engrenagens Vai girar Esse cara aqui Né Bom Nós não temos o eixo Ainda né Verdade Vamos Esconder aqui O anel Esse cara ainda C Acho que tá aqui Né Quanto eu tinha aqui Vamos Opacidade Vamos achar 50% Onde 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 Beleza, bom, vamos voltar aqui o anel, esconder as planetárias, o eixo não, vamos dar um finish, a distância até o objeto, até o fundo do anel, vamos voltar as planetárias, o eixo está transparente, vamos botar 100%, deu um ask, bom, agora é o seguinte, não terminou, tem a tampa, é isso que vai girar, então vamos marcar aqui o eixo nada planetário, aqui tem quanto, tem 2, tem 3, né, B, para pegar a distância, 5 milímetros, vamos lá, Vamos colocar aqui só para a gente ter uma noção de altura. Vamos dar uma vista, acho que aqui é até o turno do motor, então vamos subir, 2,5, tá bom, aí, agora vamos fechar esse cara, vamos usar o padrão de 5mm mesmo? Agora, vamos ver aqui, vamos adicionar um rolamento, vou fazer a primeira tampa, vou fazer a primeira tampa. Bom, o rolamento que tem aqui é o rolamento de modelismo, ele tem as pessoas de 4mm. Então, eu peguei aqui, ó, o extremo, vou dar um finish. Ele não pegou aqui o motor, mas tudo bem. O rolamento tem 4mm. Se bem que eu acho que eu tenho espaço. É, eu tenho uma boa altura aqui ainda, ó, ó quanto tem de altura aqui, ó. Vou fazer o seguinte... Vou fazer o seguinte... Olha aqui o que eu vou fazer, ó, ó... Vou apagar aqui, ó... Deixar uma folga de 1mm É bom ter uma folga aqui Ficou bem...